Olá gente, estou aqui com o secretário da educação Felipe Camarão vim até aqui ao gabinete fazer algumas reivindicações ele está aqui para dar um recadinho para vocês Olá Pinheiro, eu estou aqui com a nossa vereadora e nós conversamos aqui sobre importantes parcerias para a nossa cidade e para vocês do Sindicato de Pescadores também de Pinheiro teremos cursos do Iema Vocacional, teremos parceria com Rua Digna e muito mais novidades, vocês podem esperar que o ano 2021 será muito bom pode contar comigo, viu galera? Amante!